A pouco mais de 84 anos, o apito alto da locomotiva Baldwin invadia os ouvidos dos pouquíssimos cidadãos que habitavam Londrina. Não mais do que 600 pessoas puderam ver o trem, que utilizando uma das tecnologias mais avançadas de sua época, vinha diretamente de Nova York trazer o futuro para a cidade. Com isso, a região experimentou rápido progresso, apoiado pelo prolongamento da estrada de ferro, inicialmente construída entre Ourinhos e Cambará, no princípio da década de 20, pelo engenheiro Gastão de Mesquita Filho. Em 1932, a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná já alcançava a cidade de Londrina, que por essa época não passava... Em 1981, o trem de passageiros do ramal Ourinho-Cianorte foi desativado, junto com os trilhos que passavam pela cidade. O prédio ficou abandonado. Cinco anos depois, a estação ferroviária passou a abrigar o acervo do Museu Histórico de Londrina. Antes disso, ele cabia desajeitado nos porões do Colégio Estadual Hugo Simas. Administrado por professores e alunos do curso de História, os materiais e atividades já estavam sendo organizados desde 1970. Em 1974, ele passou a ser um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. No ano de 1996 até o ano de 2000, ele passou por um período de reestruturação, o museu, que foi o período através de um projeto chamado Memória Viva, que teve a participação da ASAM, Associação Amigos do Museu, de diversas entidades da sociedade, diversos colaboradores. E também foi nesse período que foi constituída a exposição, a nossa exposição histórica. Ele reabriu no ano de 2000 e está aqui, e funciona aqui neste prédio até hoje. O espaço foi construído a partir das doações de famílias pioneiras, que cederam todos os objetos que hoje fazem parte da exposição. Na exposição permanente, a história da cidade é dividida em três momentos. Primeiro, a simplicidade da vida pioneira. Aqui, temos as ambientações e os principais instrumentos de trabalho da época. Depois, vemos o desenvolvimento urbano da cidade, com os objetos dos diferentes empregos dos imigrantes que ajudaram Londrina a crescer. Por último, vemos um pouco da cultura local. Os objetos em exposição, como os brinquedos, as bonecas, os carrinhos, tentam mostrar como era a vida do município quando aqueles trilhos ainda funcionavam. César Augusto é funcionário do museu há 23 anos. Para ele, a existência do museu é uma forma de conhecer a cidade e suas tradições. Transformação bacana em Londrina, uma cidade que era planejada para ter no máximo 10 mil habitantes na zona urbana, 20 mil na zona rural, 30 mil habitantes. Não era para ser mais do que isso e hoje, capital do norte do Paraná, com aproximadamente 600 mil habitantes. Londrina é a cidade de crescimento mais vertiginoso em nosso país. Em 1930, contava apenas dois ranchos de pau a pique. Em 1933, cerca de 400 prédios e tábuas. E em 1949, 6 mil casas, predominando no centro da cidade, os edifícios de três... Pô, Londrina foi a capital mundial do café, que legal. Aí a pessoa começa a visitar pela cidade, vendo a história de Londrina aqui no museu, ela vai saber, poxa, por que que ali é estádio do café? Por que que na camisa do Londrina tem o símbolo do café, cafezinho? Cine e teatro, ouro verde, ouro verde foi o café. Shopping Catuaí, espécie de café. Hotel Bourbon, Bourbon, café. Boulevard também foi café. As ruas dos bairros, em homenagem aos barões do café. Então a cidade que foi a capital mundial do café, o lugar que mais se produzia café no mundo, né? E aí a pessoa vai ter essa ligação, pô, por isso que Londrina cresceu. Na maior parte do tempo, o ambiente é silencioso. Os objetos parecem fazer companhia uns aos outros pelo tempo. Até que uma multidão de olhinhos interessados chega com entusiasmo para preencher o lugar com novidades. Em parceria com escolas da região, o museu oferece ações educativas, como a visitação guiada pelos estagiários. Assim, as crianças conseguem aprender um pouco mais sobre a formação da cidade. De janeiro a setembro de 2019, mais de 200 escolas visitaram o museu. Além da exposição permanente, o museu também oferece uma sala de atualidades, que é a exposição itinerante. Ao longo do ano, ela recebe mostras de diferentes temáticas. Esse ano, ela já recebeu uma exposição do poeta paranaense Paulo Neminski e atualmente está em cartaz com a exposição do fotógrafo Orlando Azevedo, que fala um pouco sobre o patrimônio humano e natural do Paraná. As exposições atraem visitantes de todos os cantos. E o museu histórico, ele é visitado por pessoas, não só de Londrina e da região, mas ele é visitado por pessoas de todos os lugares do Brasil, de norte a sul. As pessoas vêm visitar parentes, vêm fazer cursos. Onde elas vão? Vão ao museu. Assim como nós visitamos museus quando a gente vai para outra cidade, para outros países, outros estados, é a mesma coisa que acontece aqui, com o museu histórico. Esse é o caso de Ademilson Sigo, que trouxe a família de Santo Antônio da Platina para Londrina e passou pelo museu. Ah, o museu é bom porque as crianças que nunca viam, eu que no meu caso eu tive felicidade de conhecer, eu vi, tinha tias minhas que moravam, eu fui, né? Mas meus filhos nunca viram e eu já tinha visto casinhas assim. Quando tudo começou, a coleção tinha pouco material. Hoje, perto de completar seus 50 anos, o Museu Histórico de Londrina tem um acervo com mais de 1 milhão e 200 mil itens entre os setores de imagem e som, biblioteca e documentação e setor tridimensional. O setor que tem mais itens é o de imagem e som, principalmente com fotografias. O Museu Histórico de Londrina tem um dos maiores e mais bem organizados acervos fotográficos sobre a história do município. Nós tivemos dois lances de muita sorte no que diz respeito à fotografia em Londrina. O primeiro lance de sorte é que Londrina era um empreendimento da Companhia de Terras Norte do Paraná e a Companhia de Terras precisava vender as terras. E para vender as terras, ela fez muitas fotografias aqui da fertilidade do solo, das árvores monumentais que nós tínhamos aqui, para mostrar que a terra era muito fértil. Muitas fotografias que foram produzidas para fazer a propaganda da região, da cidade, pela Companhia de Terras, de uma forma ou de outra acabaram no museu. E isso é muito legal. E o outro lance de muita sorte que Londrina teve foi de ser colonizado por mais de 33 etnias. E desses emigrantes, que para nós são imigrantes, alguns eram fotógrafos. Então, os japoneses, os alemães principalmente, os espanhóis, eles chegavam aqui, eram fotógrafos em seus países de origem, e aqui começavam a trabalhar com fotografia. Para que as fotos e arquivos sejam conservados, é preciso um cuidado especial. Essa coleção aqui do Arthur Thomas, em particular, ela é da, essa pasta, ela é da Primeira Guerra Mundial, que ele participou da Primeira Guerra. Eles são armazenados em armários, que é esse aqui, que são chamados armários deslizantes. Eles são selados, então eles são a prova de fogo, né? Se começar a pegar fogo na sala, provavelmente, na magra, isso aqui vai ser preservado, né? Eles são guardados em... Nesse estante, assim, né? Em cada cabidezinho, com essas pastas que são feitas para ser armazenados aqui. E está tudo organizado aqui. As fotografias têm enumeração, os armários têm enumeração, então quando a gente faz a catalogação online, isso tudo fica lá, digitado, né? Onde, por exemplo, se você está pegando uma fotografia com um pesquisador, lá onde a gente cataloga vai estar exatamente a posição que está essa fotografia na pasta e tudo mais. Os arquivos do museu são muito importantes para os pesquisadores. Por ser um espaço de extensão universitária, muitos projetos são desenvolvidos aqui. Teve um projeto de preservação de coleções fotográficas, como patrimônio histórico e cultural. Depois nós tivemos um outro projeto, que é a Evolução Urbana de Londrina, Coleção Prefeitura Municipal de Londrina, década de 1980. E nós temos também projetos propostos por pessoas independentes, que não estão vinculadas ao museu, mas que fazem, que querem atuar aqui dentro do museu. Então a gente tem um projeto em andamento, que é a inclusão da memória indígena na exposição permanente do museu histórico. E tem um outro projeto em andamento também, proposto por um produtor de vídeo, produtor cultural da cidade, que se chama Conservação e Preservação de Depoimentos Gravados em Fitas Cassete VHS. E esse material é fruto de um projeto que tem aqui desde a década de 70, que é de história oral, que são os depoimentos que a gente vai colhendo de moradores e moradoras da cidade. A situação no Museu Histórico de Londrina saiu dos trilhos. O órgão já contou com 20 funcionários, mas atualmente está em atividade com apenas 9, considerando a direção. Tem setores que não tem mais técnico responsável. O setor de imagem e som, que é um dos mais procurados, não temos mais o nosso fotógrafo, então nosso laboratório está lá. Não está desativado, mas está desocupado por hora. O que hoje nos ajuda muito? São os estagiários. Nós temos monitores, estagiários voluntários e bolsistas também. Estagiários voluntários, que não podem estar aqui a semana toda, em função dos custos que eles têm que arcar do seu próprio bolso, mas que vêm uma, duas vezes por semana e que também ajuda muito. A falta de pessoal afeta o funcionamento do museu. Os responsáveis acabam tendo que enfrentar a dificuldade do acúmulo de funções. É o acúmulo, né? Porque nós não podemos deixar de atender. O tempo parece que parou aqui. Mesmo com muitas conquistas, o cenário atual não prevê mudanças e o museu pode ser prejudicado. E se ao invés de olhar para o passado, tentássemos vislumbrar um futuro? O que seria de Londrina sem um museu? Olha, não ter um museu é não ter uma referência. Que, aliás, nós estamos perdendo referências. E as referências são importantes. Exatamente para aquele processo de construção e consolidação da identidade. Então, se nós não tivermos o museu, talvez, no momento imediato para a sociedade, ah, fechou o museu, puxa, que pena! Mas não vai mudar nada na vida da maioria das pessoas. Mas é claro que vai mudar muita coisa na produção de pesquisa, na produção de conhecimento, na produção e construção de identidade. Então, um museu é importante.